Bem-vindos. Hoje vamos fazer aqui a apresentação dos melhores trabalhos, portanto, também vos tenho de parabenizar por serem os eleitos. A Fundação da Liga foi criada com um objetivo social, um objetivo de responsabilidade social, e achamos que uma responsabilidade que temos para com a sociedade portuguesa é o desenvolvimento da investigação, o desenvolvimento da capacidade técnica, e achamos que temos que dar oportunidades, a entrada de novos talentos na área da gestão e na área do conhecimento. Existem muitas áreas para desenvolver dentro do futebol, desde a psicologia, desde a gestão, desde a organização, desde a parte componente até de direito e a parte tecnológica, e achamos que este foi um veículo muito interessante para trazer para dentro do futebol este nível de conhecimento. O balanço é extremamente positivo, estamos no arranque, pelo menos, deste projeto, ou da nossa parceria com a Liga de Portugal, nós, Federação Académica de Desporto Universitário, que atuamos no domínio do desporto, educação e juventude, portanto, isto é... os objetivos do Centro de Estudo entram com bem naquilo que é as nossas prioridades, que é ligar o ensino superior com o desporto, ainda mais ligando aqui com a modalidade que tem a dimensão que tem, e o futebol profissional, trazendo aqui, levando-a para o ensino superior, procurando a inovação e criando oportunidades para os jovens estudantes e estudantes que apresentem trabalhos e tragam também, eles, inovação para o mundo do futebol, com... e tivemos aqui trabalhos magníficos, muito bem apresentados e estruturados, em áreas completamente distintas, com componentes mais jurídicas, mais tecnológicas, isso é muito positivo e é enriquecedor e é um projeto que eu acho que foi muito bem abraçado pela Liga de Portugal e pela Fundação de Futebol e que estamos aqui a apoiar com os nossos parceiros, a Sabcega e o AI, portanto, é de continuar e estamos muito satisfeitos. Acho que é uma iniciativa louvável da Fundação de Futebol, que tendencialmente vai dar um impulso significativo à investigação e, portanto, à geração de ideias inovadoras, criativas, com aplicação no futebol. Este ano teve, portanto, as propostas, as candidaturas tiveram uma incidência eminentemente mais académica. Penso que no futuro existirá uma abertura maior e, talvez, um estímulo maior para a apresentação de candidaturas e de projetos de natureza mais tecnológica, que podem até constituir desafios interessantes para projetos de empreendedorismo e, portanto, acho que isso aqui é muito importante. Portanto, estamos, eu diria que estamos no início, a minha expectativa agora é o que é que vem no próximo ano, o que é que vem nos próximos dois anos, como é que se articula, portanto, esta iniciativa do ponto de vista mais tecnológico, por exemplo, com a componente mais ligada ao financiamento, eventualmente até à incubação de ideias. Portanto, sugiro que, efetivamente, este se constitua um primeiro estágio e que se comece rapidamente a pensar naquilo que são os próximos estágios e na forma como será possível pegar nestas ideias, nestes contributos e transformá-los em contributos com impacto e com valorização no âmbito da indústria do futebol. Legenda Adriana Zanotto